É isso aí pessoal, a polícia militar montou uma bela operação no bairro Jardim Florença Para coibir os pancadão e aí não teve jeito, a polícia se antecipou, o que aconteceu? Não teve o pancadão, vários veículos fiscalizados, foram feitos vários bafômetros e também carros e motos apreendidos Isso aí mostra o eficiente trabalho da polícia se antecipando ao problema Só que é claro, enquanto eles estavam ali trabalhando, o pessoal estava se deslocando para outros lugares Mas não ficou só nisso não, a polícia deslocou em mais dois bairros, daqui a pouco forçaremos mais e mais para vocês em outros bairros Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti